Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês o segundo episódio da série Friends galera E hoje estamos aqui com uma galera toda especial e este é o motivo galera que a gente acaba conhecendo amigos Então, Friends do PC, a gente migrou pro Xbox One Espero que vocês metam o dedo no like, dê aquele apoio pra gente Meta 250 likes, será que a gente consegue? Então, eu gostaria que a galera se apresentasse aí, ver a sequência, mas fica à vontade Fica à vontade Fala aí pessoal, eu sou o cigano Ó o cigano, quem mais? Tem o Ricardo One aqui também Ricardo, quem mais? Anderson Tá faltando mais alguém? E o animal O animal vai fumar O animal é mutado O animal vai fumar Então galera, é o seguinte Toda essa turma aqui Eu acabei conhecendo esse servidor através de um inscrito Ele acabou falando pra mim Ah, Metralha, tô no servidor bacana e tal Vamos lá comigo Entra aí no servidor, gostei E resolvi estar trazendo a série Mas quem pode falar mais sobre o servidor é o cigano Ele que é o dono do server E fui muito bem recebido, cara Muito, mas muito bem recebido mesmo Então cigano, fica à vontade Então cigano, fica à vontade Explica um pouco aí pra galera É nós, é nós Morrinho, por favor, um pouco mais E ainda trouxe E o pior que ele veio É que a cara ainda me deu presentes, cara Me deu presentes ainda pra mim Tá começando Me deu esse piteiro aqui Então, cara, a gente vai Dar continuidade na série aqui Espero Um grande feedback nessa série Porque essa série vão ser 3 dias por semana Vai ser de segunda a quarta e sexta A partir das 18 horas No caso, no horário aqui de Brasília Viu, Cigano? É que é meia-noite Então, galera, olha a diferença Aqui são 10 horas Então é 2 horas de diferença Então, a galera aí vai curtir bastante Essa série, eu tenho certeza Eu tenho certeza Pode andar no mapa Por aí, pode mostrar Pode mostrar o mapa Pode dar um orgulho ali na praia Tem que ter que cuidar Tem muita piranha aqui, né? É Você não tenha medo Dos dinossauros Você tem medo mais Esos incríveis Do que sou a candaí E o pior, galera Tem que fazer mal E o pior Que vai ter Eu tava falando com Aqui agora Com o pessoal que tá junto aí com a gente É o seguinte O servidor, ele é PVE Meio de semana E final de semana PVP Só que pelo fato de ser um servidor, né? Que a gente consegue Tá se estabilizando Assim, basicamente rápido Então a gente acaba se divertindo Com os rides, né? Isso daí foi o que eles passaram pra mim Mas eu até agora Nunca vi um ride divertido Tá, mas vamos lá E qual a experiência de vocês aí no server? Quem quiser Tem total liberdade aí pra estar falando aí Bom, vamos lá Eu sempre joguei em servidor oficial Vários servidores E o que incomodava a mim e a galera que jogava comigo Era exatamente Você De pátria O rapaz vinha com os melhores animais Vinha com as melhores armas E te explodia inteiro E você não tem o que fazer Então joguei quase um ano em servidores oficiais DLC, tudo E vim conhecer aqui o Big Arc Friends, cara E é muito diferente Aqui são jogadores, são unidos Todos se conhecem Todos que jogam praticamente no servidor Fica aqui no grupo Então no final de semana Acontece os rides Porque tem os portugueses Os brasileiros Os australianos Mas de uma forma geral Os portugueses e os brasileiros São unidos São juntos Então um ajuda o outro Isso é difícil encontrar em servidor É Aí eu particularmente falar pra você Eu tô aqui tentando fazer o máximo que eu posso aqui Fazer um negocinho bem bacana É que nem eu tava falando, cara Pra vocês a última vez Eu quero fazer uma série que funcione Porque o pessoal tá ficando bravo comigo Metralha, você não faz série do Ark no Xbox Metralha, você tá esquecendo do Ark no Xbox Eu não tô esquecendo Eu só precisava achar esse servidor Então eu achei série de Ark no Xbox Ah, galera, você vai curtir E o mapa The Center Ele é diferente É muito bonito Dá várias opções Várias cavernas lindas E aqui A turma toda se ajuda Em uma coisa que é diferente Então, exemplo Eu vou querer pegar um giga Aí As pessoas que estão no servidor Perguntam se quer ajuda E vem ajudar você a pegar o animal Caso os filhos até pegam e levam pra você Mas não é Mas não é que é o animal Que foi fumar a decisão Tô tudo comigo É, não é o animal O animal fica aqui com a gente Tô tudo comigo É, eu vou Eu vou Eu vou me confessar, posso? Esse bicho aí, pera aí Por favor Pode, pode Eu acho que você deveria até Procurar o lugar certo E o padre lá É, então Galera Eu acho que Eu acho que A gente precisa Às vezes se confessar Então eu tô indo aqui Tá Eu acho que eu fiz muita coisa errada Por isso que eu sou raidado direto Então agora Eu vou confessar aqui Dá uma olhada, galera Os pecados do ar Olha o trabalho Que foi fazer Essa igreja, cara Rapaz E olha o padre aqui Olha o padre aqui Morri Olha que bonitinho o padre Vou até tirar uma selfie aqui com ele Porque essa daí Vai ser A nossa thumbnail Do vídeo, galera Então Deixa eu ver aqui Se eu consigo Olha, eu peguei certinho O thumbnail do vídeo Então vai ser essa Olha só Então galera Esse aqui é o padre Qualquer coisa Se eu quiser falar pra ele Então eu fiz muita coisa errada Eu preciso Eu preciso me confessar Porque Eu deixei a turma raidar Eu porque Não, porque eu quis Mas galera A gente está brincando aí A gente vai continuar Com tudo aí Possível Pra estar fazendo Uma coisa bem bacana Eles vão me ajudar bastante Dando dicas aí Do que a gente vai Estar mostrando pra vocês Vão tentar mostrar Um conteúdo diferenciado Nada igual Ao que era antes E meu É vocês aí A galera que está aí Muito obrigado aí Pelo convite Vocês aí Fico feliz aí Pelo convite Bora metra Tamo junto aqui Vamos se divertir Deixa aqui Oi Pera aí Vamos que eu vou Catar metal aqui Que está insano Vem por aqui Animal Duas coisas Isto aqui Isto aqui Que tu vou mandar Para o chão É para tu Escolheres um sítio Onde queres montar Uma base E montas E fechas a base Vai galera Assim ó Assim eu vou ficar Mal acostumado Não porque eu tomei É só agora Mas depois já não levas mais Já não levas mais Dá os pulos A coisa desse rapaz É osso Como é que é É Dá os seus pulos É porque é assim Que funciona com nós É Não quer nem saber Cara É Você dá os seus pulos Ele dá o kit O kit boas vidas E depois o problema é teu É basicamente Você vê o sítio onde quer E é só fechar a volta Entendeu Beleza Então vou estar fechando lá Acho que o melhor lugar mesmo Que eu gostei lá Foi lá aquele lugarzinho Acho que Me adaptei bastante Para aquele lugar Vamos ver se eu consigo fechar lá Esse episódio aqui É um segundo episódio Para a gente estar mostrando Como que vai ser Quero dicas O que vocês querem ver Nessa série Querem ver As lutas De final de semana E possa ser que eu também Grave algumas coisas Aí A gente dá uma de luta Tenta se aventurar no raid Quem sabe né Olha Já tu Olha Eu tenho aqui o espino Para ti Olha Olha o espino ali Bagunçando Também uma aqui A mão de espino Ui Já caiu Estou louco Mas o que é isso? O espino Para ele já matou? É tipo É Olhar matador Ele só falou assim Olha o espino Deitou Eu acho que o metralha caiu Não Nossa Quase Eu achei que eu tinha caído Dentro da água Essa base Para aí O cigano Tem uma base aqui na frente Da subida do farm de metal De paga É o Itália Quem é o nome? É Baba Baba É Baba Como é que é? Baba O nome da baba É Baba É É aquela Baba do Camilo Capos Pesino 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 Ele não faz medir o metal aqui Nas ruínas aqui É Tem um pilar aqui Caramba Mas é É É Muito rápido Cair esse negócio aí Pesino Pesino De palha Por isso que eu falo Autorizo Pesino Pesino Olha o seguinte Pesino 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 A gente já faz um vídeo aqui Na realidade Realidade virtual Já tomo um track Já tá Já tomo um boladão aqui galera Mas agora Olha o meu tralha Oi Mas eu vou te falar uma coisa Você tá a tomar um bicho E eu quero ver como é que você vai tirar o bicho daqui Pesino É mesmo né E essa base aí cara É mesmo velho É Olha no bando Em vídeo cara É mesmo né E aí Como é que nós tira né Pesino 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 Nem selo eu tenho Nem selo eu tenho O que é que eu vou buscar eu sou o taxista Olha o taxista É quando você cobre o frete É grátis Um comboio bom hein Aí sim hein Não eu aceito um tax aí Um Dez Dez Tá vou lá pegar o quetzal É daí já ajuda bastante É grátis Duze 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 Eu acho que ele saiu, ele tá parado aqui na minha frente, tô olhando pra ele. Fala, fala. Eu só sei que tem um espinho na frente da minha base, e na minha base eu tô começando a desmontar ela pra fazer a nova, e eu tô com medo de ele vir matar os meus bichos. Tem como você matar ele fazendo um favorzinho? Tem como você fazer esse favor pra mim? Faz aqui um favor. Faz esse favor pra mim, vens aqui com o Quetzal, e metes o tric, com o tralha em cima do Quetzal e leva pra casa e diz, ó. Eu vou aí. Eu tô indo aí. Bora lá. Ah, que fino fraco, eu dei uma porradinha nele, ele dormiu. Oxe, mas como assim? Ele morreu porque eu dei uma porrada nele e ele me morreu assim. Ele me morreu? Onde é que estão os filhos? Já morreu? Sem problema não, já morreu. Mas já morreu? Já. Essa base aqui é de quem que a gente tá aqui? Toda fechada aqui. É da Fufinha. Ah. Eu vou lá buscar o barco agora. Você pega no Pitera e vem aqui enfrentar. Isso é muito grande. Ah. É bem grande essa base, hein? Tá, tá aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Ei, Silvana, a gente tava precisando de você aqui. Você tá me partindo da minha base? É. E nessa floresta? É, a base dela não é tão pequena, não. É gigantesca, rapaz. E o tamanho... Fechado. Olha só que cara importuno, galera. A gente vai e toma bicho na base dos outros. Nem pergunta se pode. Não faz mal. Olha o tamanho da base dela. Mas... Pera aí. Rapaz... Ela ganhou tudo, sai... É... É... Quem que é o fã dela que o pessoal falou aí? Ou... É o animal que tá aqui, ó. Animal. Animal, mas é o fã. Eu? É. Fala da Fufinha e animal. Mas o importante é que a Fufinha... É. É, então, isso que é importante, né? Fica. 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 Olha lá. Qual é que é o nível de rex, assim por acaso? É, Cigana. A gente ia ter que precisar de uma ajuda sua aqui. Ai, mãe. O que era? Construíram uma base aqui, logo na subida da entrada do farm de metal. Hum... Isso aí são as regras do servidor, né? Não pode, né? É, atrapalhar a respalda. Não. É, lugares de farm. Não pode. Não pode. Aí fizeram a base de palha com... Eu tô fazendo pra... Pedra. Quer dizer, já tão... É, tô na base da Fufinha. Eu tô... Eu tô bem... Vai fazer uma coisa... E eu vou buscar. Ó, se você vê um quadro... É que eu tô querido. É que eu tô querido. Tô olhando pro alto. Já tá começando a sangrar, ó, Ricardo. Tô vendo, ó. Vem pra... Não, pra outro lado. Pra aqui. Pra trás. Pra trás. Isso. Tem reto. Depois nós... Vamos pegar na reta aqui. Ah, é. Aí sim. Ô, e mais uma pergunta aí que o pessoal tinha falado nos vídeos. Falou o seguinte. Metrália. O Ark... Sim, ele tá dando conquista agora. Algumas conquistas você consegue de boa, mas outras são meio impossíveis, né? Ah. Outras são meio complicadas. Mas... Tem algum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Se ele pegar um rex e você ganha uma conta. Deixa eu ver... Cabrão. Hum... Eu nem liberei ela ainda. Apanhar essas coisas. Eu tenho uma na minha base. Eu te dou... Eu te dou uma sala de trás. Oi. Eu te dou uma sala de trás. Eu te dou uma sala. Eu te dou uma sala. Eu te dou uma sala. Ah, tá. Apareceu. Olha aí. Ah, não. O... A demolira. Ela tá... Há muito tempo. Uh, coisa linda. Aí sim. Deixa o cigano ver. Mexe. É. Onde é que você está indo? Você tá com couro aí? Cara... Aqui é uma localização difícil de se dizer. Quer que eu pego lá no... Quer que eu pego lá no... Quer que eu pego lá no... Tá aqui do lado, cara. Tá pra cima da nossa base. Deixa eu ver se eu mato... Tem... Ah, tem dodô. Tem umas ruínas. Se eu der que eu não fosse pilar lá em cima. Opa. Aí sim, ó. Vou pegar a couro aqui, ó. Ah, deu 100. Ah, Ricardo. Já tem zinima armazita. Oito, caralho. Vou pegar mais... Quinho? Deixa eu ver. Caraca, eu tô sem recurso. Eu tô me... Eu tô me mudando. 50 barra 50. Ah, peraí, tio. Peraí, peraí. No mapa. 50 e 50 no mapa. Ah, eu assim. No meio... No meio do mapa. No meio do mapa. Morreu. No meio do mapa. No meio do mapa. No centro. Certinho. No meio do mapa. Opa, couro. Sim, mas eu não tenho mais mapa, meu. Isso é concluído. Não, não. Faz assim. Ah, agora dá pra fazer. Ô, ô cigano. A demolição da base tá permitida. Então quer dizer que o cara abandonou, né? É. É. É um desfaço. Então eu vou desfazer. Ah, Ricardo. Entra aqui numa coisa no... Faz quanto tempo o cigano que o servidor tá on? Ahn... Entrei no tap-chero que é nada. Eu saí mais 4, 5 meses por aí. Ah, então faz um tempinho já. Ih, nada ali na base, cara. É, não. Vai só pra cima dele. Opa, é só. Zera a base aqui só pra fechar mesmo. Peraí, deixa a pessoa ir ficar comigo que eu tô... Tô cheio de fome. É preciso comida, Ricardo. Não, tô tranquilo. Oxi. Virou. Estraia de cima. Eu não passo. Vai de cima aqui. Calma. Como tá no PV você vai ter que... Eu vou ter que reclamar ele. Daí quando chegar lá eu te devolvo. Ah, então beleza. Deixa eu reclamar ele. Você pega ele. Não passo. Beleza. Pelo... Posito subir, certo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui... Cadê esse outro botão? Exato. Rejeitar. Beleza. Agora eu vou de piteiro lá pra base lá. Tem o... E esse espino aqui que você tamo... Cigando? Ok. E daí? Ah... E ele... Ah, ele... Ele entra em cima do 4, parece. Ô, metralha. Oi. Eu não sou onde é só a base, cara. Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Vem cá, vem cá. Eu também... Eu também não sei onde é que é a minha base. Mas eu vou tentar achar. É aqui em frente ao rio. E entrar aqui no rio. E entrar aqui no rio. Todo mundo já. Vamos dar um GPS de presente pro metralha agora. A metralha. Está aí reta aqui, né? Liga essa aqui na... Na fofinha. Em frente à fofinha tem aqui o rio. De frente aqui que tem essa pedra aqui no meio. Entrada pro rio. Aí depois é só ir reta. Aê, achei. Tô mais perdido que segue no tiroteio, galera. Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui, Ricardo. Aqui do lado. Aqui, ó. 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 Muito bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Só descer aqui, né? Ah, sim. Tô vendo, tô vendo. É que eu acho que eu vou colocar os bermudis pra ficar mais... Aparecendo mais agora. Ah, Ricardo. Tu falou que o bicho formava só metal. Ele forma pedra também. Não, ele pega um pouquinho de pedra. Pega cristal. Mas aí você joga fora. Mas a especialidade dele é metal. E pega cogumelo aí, né? Aí sim. Também. Eu só uso isso como um alimento praticamente. Viciado em cogumelo. Bem... Só pegar. Fica chapadão aí. Tem cogumelo. Vamos ali buscar o espino. Agora tem um traga aí, cara. Vou lá buscar o espino. Deixa eu colocar os portão aqui só pra fechar. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Eu vou trazer mais um presente aí pro metralhão. Aí, galera. A gente só tá ganhando presente hoje. Aí depois que é... Aí depois que fala assim, ah, eu vou dar um monte de presente. Aí depois que fala assim, ah, eu vou dar um monte de presente. Aí depois que fala assim, ah, agora você se vira grandão. Eles vão fazer assim. É assim com você, Metal. Eu vou te dar um monte de presente. Vira PVE. Vira PVP. Ele vai virar. Agora eu vou buscar meus presentes. É, agora eu vou buscar agora. Agora eu vou pegar tudo de volta. Pegar tudo de volta. É. Olha, galera. Fazia um tempinho que eu não fazia uns bermudis. Vou pegar tudo de volta. Meu Deus do céu. Eu tô com saudade de fazer esses bermudis, galera. Do grandão. O do pequeno. Você já mostrou pra galera os bichos novos? Não, eu não cheguei a mostrar. O pessoal tinha até cobrado. Falou que a gente vai fazer o vídeo e tal. E fazer um vídeo mostrando e tal o que eles fazem. Quer que eu ponha com a adição mais pra frente? Seria até bacana tá fazendo. Mas é... É, você pode ir lá na base do cigano que a gente pegou os bichos lá. Ele tem bastante dos novos. Até pra mostrar a característica, o que que ele faz. É, e vocês tão com eles a jatamada e com certeza vocês já sabem tudo o que ele faz. Sim. Fica mais fácil de tá explicando, né? Um vídeo mais explicativo pra galera. Pra entender qual é que é. Perfeito, seria legal também. O que você tá fazendo. Solta. Não. Eu vou tentar subir. Vai. Reclama ele aí. Anderson, já farmou tudo aqui antes. Tô pesado. Terminando. Tô jogando o cara de coisa fora. Aí eu tenho que jogar algumas coisas fora. Joga a pedra fora. Pera, eu vou pôr o Quetzal um pouquinho mais pra frente aqui. Nadeira. Não, não. Atrás, atrás, Ricardo. Atrás do Quetzal. Vem cá, Quetzal. Vem cá, Quetzal. Vem cá, Quetzal. Vem cá, Quetzal. Ah, tá. É o contrário. Vendo pro outro lado. Eu vou ter de destruir esta. Ô, Ricardo. Isto tá dando 20 pedras, meu. Como que é? Eu apanhei agora uma pedra sem querer e deu 20. É. Isto tá a 10. Tá maluco ou o que é isto? Ah. Tá maluco ou o que é isto? Tá maluco ou o que é isto? Ah. Tava... Tava bom que gostava de um bocado. Uh, boa. Terminou de farmar. É isto. Só tô limpando aqui o bicho. Opa, Pedro. Deixa eu ver se eu tenho para aqui algumas coisas. Eu sei, tô limpando ele aqui. Aquelas armadilhas eu também tenho aqui algumas para não precisar. Eu quero, porque eu não tenho nada, cara. Tô... Ixi... Pela mão, nunca a mão no ver. Nossa... Madeira. Que é de quais? Que é de chitinha ou que é de ferro? Não, de ferro é melhor. A de chitinha é legal por causa do calor, mas não aguenta paula. Essa aqui não aguenta? Essa aqui, olha aqui. Que é a outra bomba nada agora. Não. A de chitinha, ela tomou as pancadas. Já era. É. Mas ele tem uma aqui... Uma Mastercraft aqui, o safado. Não, tem uma violenta aí. É. É, vou... Ih... Ah, vou ter que... Vou pegar uma dessas. Tá bom sim, tá bom sim. Olha, não tem minhas botas. Nenhum capacita. Só tem isso. Mas aqui... Beleza. Pra quem tá de... Leva lá na do metralha? Tá valendo. Sim, sim. E esse... Ah, a galera que tá... Tá vendo o vídeo aí, galera. Dá uma olhada aí. Já tá fechadinho aí. Basicamente aí. Isso aí é só um... Vê. Né, se... Se vai ficar por aqui mesmo. Como é que vai ser. Lá vai, essa. Esse também não importa. Vamos ver aqui. Ah, tá bom. Tem passagem aqui. Tem passagem aqui. Tem passagem aqui. Tem passagem para os poeiros passar. Tá bom. Tá bom. Tem aqui só uma bala. Tem aqui só uma bala snapper também se quiser. É isto. Ah, tá mal lá, mas... Oh, metralha. Vai ali abrir um portão dos grandes. Deixa eu abrir aqui. Um monte de 500. Vocês também vão... Um monte de 500. É isso. Eu tô pegando muita coisa. Ah, velho. Ah, eu tô pegando muita coisa. Eu tô descendo, velho. Eu tô descendo já. Eu tô descendo já. Eu tô farmando mais aqui um pouquinho. Acabou tudo já. Acabou tudo já? É que tá bugado. O que é que tá bugado? Daí o Caeto tá indo e voltando pra trás. Por enquanto eu tô. Tá dando rollback, né? Tá meio cristal. Mas galera, antes de falar o que ele tá trazendo aqui, eu vou tá finalizando o vídeo, mas aquele likezinho baruto pra tá ajudando a gente na divulgação. A série vai dar continuidade, independente do que aconteça. Metralha, se você for raidado, se a base for pro chão, você vai continuar no server? Sim, vamos começar do zero de novo. É assim que vai funcionar, essa série vai se chamar Friends, onde a gente não vai se preocupar muito. Grateado, vou, vou. Vou entrar em depressão, ficar uma semana comendo chocolate? Vou, não é. Fazer o que? Faz parte. Nós estamos aí, galera. Dá aquele likezinho baruto, tamo junto, é dois. E vocês mandam um salve aí, galera, por favor. Palme. Valeu, valeu.